Estamos de volta agora ao meio-dia e 46, vamos falar de motocross, porque Ilha Bela, minha cidade querida, recebeu no último sábado um show de manobras e saltos radicais em etapa do Arena Cross. E os pilotos brasileiros e também os estrangeiros fizeram bonito na disputa de pontos para o ranking nacional. Confira aí. O público marcou presença na pista montada em frente à delegacia de Ilha Bela para conferir as baterias à terceira etapa do maior campeonato de motocross do Brasil. O que se viu foi um show de técnica e perícia dos competidores, com muitos saltos e manobras em busca das primeiras colocações. Na categoria MX Pro, o português Paulo Alberto liderou a disputa do início ao fim e levou a melhor da primeira bateria. Mas ele não teve sorte na segunda, abandonou a disputa devido a duas quedas. E Jorge Balbi aproveitou e garantiu a vitória. Mas quem comemorou mesmo foi Jean Ramos, que garantiu o pódio nas duas baterias, que assumiu a liderança do campeonato, com 96 pontos. Na MX2, Gustavo Pessoa venceu a etapa e segue líder. Na categoria júnior, Leonardo Nunes ficou com a vitória. Rafael Becker fez uma prova segura e manteve a ponta nas 50 cilindradas. E Gai Michel Guiel liderou de ponta a ponta e pipou com o primeiro lugar na categoria 65 cilindradas. A previsão é que o arquipélago do Litoral Norte receba novamente a etapa do ano que vem. A quarta fase do Arena Cross está marcada para o próximo dia 11 de junho na cidade de Campinas. E para o ano que vem, Antônio Carmo já está treinando em sua bike creta. Velocípulo, triciclo, o negócio é maravilhoso. Tira o chapéu para esse pessoal aí. O pessoal é bom demais mesmo. Uma categoria imensa para fazer esse trabalho aí. Oi, gente. Tudo bem com você? Tudo bem? Tudo jóia. Vou falar do Taubaté, então, que se prepara para um evento comemorativo de um ano do título do Campeonato Paulista da Série A3. As festividades vão acontecer na sede social do clube no próximo sábado, a partir do meio-dia. Os torcedores que estavam com saudades do Burrão vão matar essa saudade agora no próximo sábado. Vai ser uma extensa programação que está preparada para receber toda a torcida. Haverá cobrança de entrada para sócio-torcedores e não torcedores. E a conquista do Canéculo aconteceu exatamente no dia 31 de maio do ano passado, quando o Alves Azul venceu a voto poranguense por 4 a 0. Diante de tudo que aconteceu, Antônio Carmo, do título, desse belo campeonato que o Taubaté disputou, um time bem organizado, infelizmente não deu certo. Futebol é futebol, a gente sabe disso, mas vale a pena comemorar e juntar o torcedor para poder ajudar o time também, né, cara? Título, né, Andressa, de futebol, ele não pode ser esquecido, desprezado. E foi uma conquista, principalmente do jeito que foi, depois de ter perdido por 3 a 0 lá em Votoporanga, ter conseguido inverter o placar e ganhar por 4 a 0, nem precisava, 3 a 0 já seria suficiente, em Taubaté com essa chuva toda nesse dia. E foi realmente uma festa muito bonita, um jogo para entrar para a história do Esporte Clube Taubaté e agora tem que comemorar. As comemorações são sempre bem-vindas. É, e as informações também vão estar no Facebook Esporte Clube Taubaté. É EC Taubaté, você encontra no Facebook, está tudo organizadinho lá, cara. O melhor é comemorar, ter motivos para comemorar, porque é ficar com cara de velório, né, de ser, tem o que fazer, né? Nossa Senhora, por falar em velório, por falar em velório, olha, a culpa é sempre da oposição, de parceiros, do governo, pela queda, inclusive, do São José Esporte Clube nos últimos 3 anos. Foi eu que disse não, hein? Foi o que o presidente do São José Esporte Clube, Benevides Ferneda, em sua primeira entrevista após o rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Paulista de Geleia, disse ao nosso parceiro Dirceu Plenamente, que todas as parcerias foram encabeçadas por picaretas, foi uma lamentação danada para quem assistiu a entrevista, falou, mas não disse nome, não colocou nome aos bois, enrolou, enrolou, enrolou e disse que a culpa tirou o burrinho dele debaixo da chuva, Antônio Carlos. O que a gente pode dizer sobre essa primeira aparição de Geleia? Não tive, sinceramente, me perdoem, não tive nenhum interesse em ver, porque sabia que não ia rolar nada. Tenho a impressão que o meu velho e bom amigo Gris, o Dirceu Plenamente, ficou decepcionado e desinútil. Não teve informação concreta nenhuma, cara. E é insignificante as palavras, não merecem crédito nenhum. Aqui no nosso Facebook, a Rita Cássia dizendo, boa tarde, parabéns ao Hélio Marcondes por estar à frente do Esporte Clube Itaubaté, com responsabilidade e competência que venha a 2 de 2007. Abraços, torcedora e também telespectadora assídua do nosso programa. Daniel Felipe de Oliveira, Antônio Carlos, dizendo, boa tarde Andressa e Carlos. O mais engraçado é que esse senhor tem que esperar a poeira baixar para dar uma desculpa esfarrapada dessa. Geleia, pegue seu banquinho e saia de mansinho, o senhor já fundou o São José, adeus. Não adianta ficar só dando desculpa também, né? Não, não adianta. A gente já falou aqui, Andressa, é a visão que eu tenho de muita gente que acompanha mais de perto o futebol do Vale do Paraíba, notadamente o São José. Se um cidadão pega um clube que está na Série A2, que é o principal campeonato de acesso estadual do país, é um campeonato dificílimo, esse ano o Itaubaté viu aí a dificuldade que foi, com grandes times jogando o campeonato, e entrega, depois de três anos, numa última divisão, que é um campeonato sub-23, é um campeonato quase que amador, você não tem o que falar, você não tem, não adianta, você não consegue explicar. Você tem que assumir o erro, chegar e ter a humildade de falar assim, eu fui um fracasso e vou tentar ver o que eu posso fazer aqui para ajudar. Agora ficar jogando a culpa tudo em cima dos outros, isso aí não existe, né? Isso aí é uma falta de vergonha na cara, de respeito. Inclusive fica aqui mais uma vez ao vivo, a gente convida o presidente Benevides Ferneira a vir aqui no programa, a nossa produção, por favor, pode correr atrás novamente do Geléia para ver se ele vem aqui no programa para responder as perguntas dos nossos telespectadores, porque não adianta só o Antônio Carmo e eu ficarmos falando aqui sobre o que ele falou, ele mesmo tem que vir aqui e dizer alguma coisa ou dar uma entrevista para a gente com os nossos repórteres. Faço uma ressalva aqui que eu costumo dizer em relação ao Benevides Ferneira, presidente, um fracasso. E o Geléia, o Peléia que fazia, o Edson, o Peléia... O Geléia, amigo, brother... Agora o Geléia como conhecido, nosso amigo, é uma figura fantástica, que jamais devia ter pensado nessa ideia de chamar o Benevides Ferneira, o outro eu dele, para ser presidente de São José, devia continuar sendo o Geléia, gente boa, que não ia passar por tudo isso aí que ele está passando agora. É o amante da Águia do Vale, porém não o presidente, não é? Tem um detalhe, ninguém obrigou ele a ser candidato, botou um revólver na cabeça, ele falou, você vai, você... Não, eu não quero, não quero. Foi porque quis, então, assuma. Tá certo. Ó, a gente agradece a sua presença do outro lado da telinha aí conosco sempre, lembrando que você pode participar e mandar suas fotos, de repente você vai assistir algum jogo dos times da nossa região, manda para a gente no nosso aplicativo Você na Band, vale, você acessa de graça no seu celular aí, pode baixar de graça e participar junto com a gente, a gente sempre fica muito feliz com a sua participação hoje aqui no nosso programa. Fique agora com o Márcio Correia no Bande Cidade, primeira edição, amanhã a gente volta trazendo mais notícias do esporte. Muito obrigado. Vai estar de fome, eu estou no cara de feriado? Da quinta-feira, da quinta-feira, claro, é um contrato. Um beijo, gente, até amanhã. Fique agora com o Márcio Correia no Bande Cidade.